Pessoal, o negócio é o seguinte, o pessoal não estava conseguindo explicar um fenômeno muito curioso, uma placa metálica, metal, uma lâmpada, uma lâmpadazinha, então tinha luz vindo dessa lâmpada em direção à placa metálica, raios de luz, vamos representar aqui, esses raios de luz atingiam essa placa metálica e essa placa metálica estava conectada no circuito elétrico, tinha uma fonte de tensão, aqui uma outra plaquinha e aqui um amperímetro, um galvanômetro para ser mais preciso, bem sensível aquele amperímetro. O pessoal não entendia porque que, sei lá, usando luz vermelha não acontecia nada, usando luz azul aparecia corrente, no circuito, iluminando a placa. usando luz vermelha super intensa, vários holofotes em cima, nada. Usando uma luzinha violeta idiota, uma luz pequenininha, um ledzinho violeta, aparecia. corrente elétrica. O pessoal não conseguiu entender como pode uma lâmpada vermelha super forte não estar gerando nada ali, uma violeta pequenininha, aparece corrente elétrica. Como pode a luz estar gerando um efeito elétrico, corrente elétrica? Claro que quem está estimulando a corrente elétrica é a DDP. Mas como é que pode ter corrente elétrica se tem ar isolante aqui? A única explicação, tem elétrons saltando desse metal e indo para aquela placa lá. Deixa eu ver negativo, é isso aí. Elétrons saindo ejetados da placa e sendo capturados por essa outra placa que permite a corrente elétrica. Nome justo, né? Efeito foto elétrico, não é isso? Porém, o Einstein, que era um cara que dominava o paradigma, como se diz, né? Que era um cara que entendia a física que tinha sido produzida até então muito bem. Ele tinha lido das descobertas recentes que um tal de Max Planck tinha descoberto uma maneira de entender a luz diferente. Ele dizia que a luz era... ela carregava energia em pacotes, certo? Que a natureza não é contínua. Loucura, né cara? Que os fenômenos que nós observamos com os olhos dá a entender de que a natureza é contínua. Como assim, professor? Sei lá, que se eu pego uma caixa d'água, faço um furo na água e deixo a água escorrendo, que a caixa d'água tinha mil litros, né? E depois ela vai pra 999,9999 litros. E depois vai pra 999, e vai escoando a água 0,00000... Vai caindo um pouquinho de água de cada vez, né? Mas não, a gente percebeu que a natureza não é assim. A natureza, ela... mesmo uma caixa d'água esvaziando, a água ela é jorrada ali em pacotes que a gente nem enxerga. Parece um jato contínuo de água, né? Mas não é. Se tu filmar aquele jato contínuo de água, tu vai ver que a água sai em pacotes, na verdade. Mesmo uma gota. Uma gota d'água caindo na superfície d'água, dá a sensação de que a gota caiu na água e acabou, né? Mas não, se tu filma aquilo, tu vê que a gota entra uma parte dela na água, reflete, ela quica de novo. Uma gota... aí virou uma gota menor, ela bate na água de novo, uma parte dela é absorvida e ela quica de novo. E aí, só depois de 3 quicadas na água é que a gota d'água é totalmente absorvida pela superfície da água. Até o quicar de uma gota na superfície da água, que a gente já achava que era um fenômeno único, né? O olho não percebe que é um fenômeno quantizado, que ocorre de quantidades em quantidades. A natureza é toda assim. Tem filósofo de Harvard lá que diz que isto é a prova de que isto aqui não é uma realidade, de que a gente vive num mundo de matrix. E o fato de nós pesquisarmos a matéria que parece ser sólida e descobrirmos que ela não é sólida, é a prova de que na verdade é como se fosse um pixel, uma matéria virtual e não real. Certo? Não é o babaca do Tato que tá falando isso não, tá? É um PHD de filosofia de Harvard. Mas é que é tão foda discutir isso que os leigos pensam, ah, esse cara é doente, usa o LSB. Mas não é que o cara não tem o cérebro suficientemente trabalhado pra discutir com o filósofo de alto nível, né? Mas na tese de doutorado dele ele afirma isto aqui é uma simulação virtual de uma civilização muito mais avançada, certo? Que não tá testando o que poderia acontecer nessa realidade. E ele usa como prova disso o fato de que a matéria não é densa, a matéria que a gente jura ser densa não é densa. Ela tem como se fosse pixels, né, representando essa matéria. Viajão, cara, né, do ponto de vista das pessoas que não estudam filosofia, parece um total absurdo. O mais legal é que não dá pra provar. Não dá pra provar que o cara tá errado. Isso que é incrível, né? Não dá pra provar que o cara tá errado. Assim como o Descartes já em 1600 falava, né, me prova que tu não tá sonhando agora. Como? Não tem como. Talvez seja um sonho, talvez tu acorde amanhã e aí amanhã seja verdade e isso tenha sido só um pesadelo, talvez, né? Agora, é bacana isso, né? Essa parte filosófica da física, começamos a perceber cada vez mais é importante esse lado filosófico da física, né? Pra explicar alguns fenômenos. Muito bizarro isso. Mas, como eu tava te falando, o Einstein, ele leu lá do Max Planck que a energia de um fóton era H vezes F, onde F é a frequência da radiação eletromagnética. E H, hoje a gente chama de constante de Planck. Agora, olha só, quando Einstein leu isso, ele na hora sacou a explicação pro efeito fotoelétrico. Ou seja, ele é um cara que tava ligado nas coisas, percebeu que tinha uma pesquisa que o pessoal não conseguia explicar o efeito fotoelétrico. Leu de um outro sujeito que ele descobriu que a luz, que a gente achava que era um raio contínuo de energia, não. São pacotezinhos de energia discretos. E o tamanho desse pacote de energia tem a ver com a frequência da luz. Ou seja, quanto maior a frequência, maior o pacote de energia que essa radiação carrega. Pacotes e pacotes. Cada pacote de energia é chamado de fóton. Beleza? Que é a partícula de luz. Bom, quando Einstein olhou isso e olhou isso, ele... Puta, perfeito. Fechou. Escreveu o trabalho e pá. Prêmio Nobel, certo? Prêmio Nobel, o prêmio máximo da física. Bom, como é que foi essa sacada dele? Primeiro, ele falou, claro que tem ejeção de elétron aqui. Porque elétron é que faz a corrente elétrica. É o elétron. É o elétron. Então, claro que essa luz está valendo no metal e está arrancando elétrons. Ejeção de elétrons. Ele sabia que isso estava acontecendo. Só que ninguém sabia explicar matematicamente como era aquilo. Ele falou. Isso é muito simples. A energia cinética máxima com que esses elétrons são ejetados... É assim a nomenclatura que se usa é isso. Ejetados, né? A energia cinética máxima dos elétrons ejetados tem a ver com a energia da luz que atingiu. Para, né? Chega lá o fogo e dá uma pancada no elétron. Porém, esse metal tem amor aos seus elétrons. Na verdade, é o A metal que tem mais tesão por elétron. O metal não tem muito apego aos seus elétrons. Tanto que os elétrons ficam sassaricando nas superfícies metálicas. E dá aquele caráter brilhoso, lembra? E por isso que os metais são condutores, bons condutores. Mas tu vê, o metal não fica cuspindo elétron para tudo que é lado. Do nada. Tem que ter alguma coisa que arranque o elétron do cara, né? Nesse caso, quem é que está arrancando o elétron? A luz. Mas uma parte da energia é perdida. Afinal, os átomos metálicos têm prótons no núcleo. Por mais que os elétrons possam sassaricar de um átomo para o outro, na hora que vão arrancar o filhote do cara, o cara tenta ficar com ele. Isso o Einstein representou, essa energia que o metal cobra para tu poder retirar o elétron dele, ele chamou de função-trabalho do metal. Que a gente vai chamar de Φ aqui. Ou seja, essa equação boba aqui, cara, ó, é que fez o Einstein, a explicação simples que ele deu para o efeito fotoelétrico, fez o cara revolucionar o mundo nesse aspecto. Então, a primeira coisa que a gente tem que conhecer disso aqui, é o que significa cada uma dessas coisas. O que é esse ECmax? Energia cinética máxima de quem? Máxima dos elétrons, o que? E? Getados. Getados. Então, temos que saber que aquele ECmax é a energia cinética máxima dos elétrons ejetados. O que é esse ECmax aqui? Energia do fóton. Ou seja, a energia da partícula de luz que bateu no metal. O que é aquele Φ ali? A dificuldade do metal. Parabéns. Tem a ver com a dificuldade de arrancar o elétron do metal. Cada metal tem a sua função-trabalho. É assim que se chama. Função-trabalho do metal. Por que trabalho? Trabalho é energia. Então, é a função que relaciona a energia que o metal cobra para poder arrancar o elétron dele. Muito bom. Professor, tudo bem. Entendi. A fórmula é simples. O tamanho da energia do elétron ejetado tem a ver com o tamanho da pancada que ele recebe? É claro. Se a coisa que chega traz mais energia, vai ejetar com mais energia. Se a pancada não for suficiente, nem arranca. Porque se eu não superar a função-trabalho, se eu não botar energia no fóton suficiente para pelo menos pagar o preço para arrancar o elétron, ele nem sai o elétron. Então, vai e me explica por que a luz violeta estava ejetando e a luz vermelha não estava ejetando. Porque a frequência, as de maior frequência, o fóton tem mais energia. Ou seja, o que interessa não é a força da luz, da lâmpada que está usando, se ela tem 100 watts ou 1000 watts. Uma lâmpada vermelha de 100 watts, uma lâmpada vermelha de 1000 watts, a energia das baguinhas que ela solta é a mesma. Só que uma solta zilhões de baguinhas, a outra solta bilhões apenas. Então, uma lâmpada vermelha fraca solta poucos fótons vermelhos, todos com a mesma energia. Uma lâmpada vermelha forte solta fótons com a mesma energia, porque é o fóton vermelho, digamos assim. Fóton vermelho é bom. Mas tudo bem, não dá para entender que é o fóton da luz com frequência equivalente à cor que a gente chama de vermelho. Porque, na verdade, as cores são coisas humanas. O que a gente poderia dizer que é físico é a frequência da radiação eletromagnética. E nós temos uma interpretação da frequência através da cor, o cérebro relaciona a frequência com a cor. O que é o branco? É, chega tanta frequência ao mesmo tempo na minha retina que ela fica confusa e dá tipo uma panezinha e o cérebro interpreta. Isso, quando eu olho o preto quer dizer que não está vindo radiação daquela região. É ótimo, ótima lembrança. Então, beleza galerinha. Agora nós entendemos porque a luz violeta conseguia ejeção e a luz de menor frequência não conseguia ejeção. Poderíamos reescrever o seguinte, energia cinética máxima dos elétrons ejetados é H vezes F menos a função trabalho. Ou seja, vai existir uma frequência a partir da qual começa a ejetar. Essa frequência a partir da qual começa a ejeção de elétrons é chamada frequência de corte. Ou seja, abaixo da frequência de corte, não tem ejeção de elétrons. Acima da frequência de corte, começa a ter ejeção de elétrons. E se for usada exatamente a frequência de corte? Esse valor vai se igualar a esse? Vai dar zero. O que será que acontece nessa hora? O elétron é ejetado com zero ou não é ejetado? Aí é que a natureza tem um componente aleatório, meus amigos. Ou seja, tem 50% de chance de ele ser ejetado e capturado por uma outra molécula ou não ser ejetado. Legal isso, né? Uma vez na vida eu vi cobrar esse detalhe. Eu acho uma puta de uma sacanagem pegar bem ali, bem no... Não vai, não vai, mas pode cobrar. Então eles podem te cobrar. Então não te esquece, se fizesse as contas, a energia cinética do elétron ejetado deu zero. O que que tu vai responder pro cara? Tem uns 50% de chance de ocorrer ejeção ou não. Pra ser bem categórico. Beleza? É isso aí. Bom galerinha, deixa eu te mostrar um gráfico. Como é que ficaria isso representado graficamente? E vou passar um exercíciozinho dessa área aí, porque nossa aula está nos finalmentes. Como é o nome da frequência mesmo que começa a ejetar? Frequência de corte. Frequência de corte. A frequência a partir da qual começa a ejeção de elétrons. Então eu imagino vocês que eu fosse fazer um gráfico, que eu fosse fazer um gráfico da energia cinética máxima dos elétrons ejetados em função da frequência da luz incidente. Cuidado, cada metal tem a sua característica. Então pra um metal eu teria um gráfico assim, ó. Que metal, professor? O metal que está recebendo a iluminação, tá? Metal 1. É o metal que está recebendo essa luz. É ele que eu vou ejetar elétrons, né? Dele que eu vou ejetar elétrons. Aí tem o metal 2, ó. O metal 1 tem a frequência de corte 1. O metal 2 tem a frequência de corte 2. O que é isso aqui? Deixa eu até anotar aqui então. Frequência de corte. Que significado ela tem? Acima dela os elétrons já são ejetados. Abaixo dela não são ejetados. Certo? Por quê? Porque a função trabalho do metal, né? Ela não permite, ela é muito grande, aquela frequência não permite a ejeção de elétrons. Então a partir daqui está tendo efeito fotoelétrico. Abaixo disso a radiação acaba sendo absorvida, mas não ejeta elétrons. Certo? Ó, tu vê, matematicamente não tem nada difícil. Por que que o cara ganhou então um prêmio Nobel para dar uma explicação tão simplória para a natureza? É porque naquela época ninguém acreditava que a natureza fosse discreta. Ninguém conseguia admitir que existiam quantidades possíveis e quantidades não possíveis de energia para ser transmitida. Então foi uma sacada diferenciada. Mas tu vê, não foi nada assim, nesse caso não foi nada próprio assim, ah não, porra, eu fui lá e pá. Na verdade foi lendo, talvez se o cara que estava estudando efeito fotoelétrico tivesse batido um papo com o Planck no café depois de um dos estudos do Planck, o cara tivesse descoberto efeito fotoelétrico. Aliás, muitos falam que outros sujeitos chegaram ali para descobrir o efeito fotoelétrico e sei lá, algumas semanas antes o Einstein foi lá e matou a charada. Lembrem-se, hein? Muitas vezes isso já aconteceu na ciência. Num dia um cara descobre uma coisa, no outro dia outro cara vai patentear e putz, assim, os dois descobriram separadamente, sem combinar um com o outro e inventaram coisas bizarras. Telefone. Telefone foi um grande exemplo, certo? Algumas teorias na física tem outros exemplos. O próprio cálculo do Leibniz, do Newton é um outro exemplo. Por isso, cara, que a gente não pode perder a oportunidade. Eu mesmo já dei umas na trave, assim, que eu me lamento. O meu superaquecedor de assento sanitário, eu comentei com vocês, né? Eu fiz um assento sanitário aquecido, não comentei? Não, não. No início da faculdade eu fiz isso de ideia, eu tinha lá projetinho. No início da faculdade, ah, vamos fazer um produto e vamos construir o produto, vamos fazer o protótipo, vamos escrever como é que produz esse produto, fazer um trabalho sobre isso. E aí, eu era inverno, na época estava rolando isso, minha irmã sempre reclamava de sentar no assento frio, porque a mulher era de sentar sempre, né? E as casas não são aquecidas no Brasil. E aí, eu pensei, vamos fazer um assento sanitário aquecido. E aí, fiz o trabalhinho, o trabalho ficou show, tiramos 10 do trabalho, ficou bem legal. Aí, por cruzando, meu pai estava trabalhando com patentes, né? Patentes industriais de São Paulo, ele conhecia o escritório de patentes. Não custa, né, cara? Vou patentear, de repente, algum dia, né? Alguma empresa se interessa. Algumas semanas antes, o cara quer patentear um assento sanitário aquecido. Algumas semanas antes, o cara patenteou. No Japão, depois, eu fiquei sabendo que já existia esse tipo de coisa, uma coisa comum. Mas no Brasil, tu vê, algumas semanas antes, o cara patenteou, se alguém quiser fabricar, né? Ou vai ter que fazer uma modificação do produto, pra dizer que é o produto original, ou vai ter que pagar, né, nos próximos 20 anos, algum royalties pro cara que inventou isso. Certo? É uma outra, cara, que eu errei brutalmente, esqueci de uma outra que foi... Ah, putz, essa foi brava, mas aqui não posso gravar. Aplausos Aplausos Aplausos